Olá, sejam bem-vindos, eu sou André Sobreiro e aqui a gente continua o estudo desse texto da Revista Espírita, nesse que vocês vão ver no banner agora, é o sexto encontro para estudo desse texto da Revista Espírita de mil oitocentos sessenta e três, chamado de princípio da não retrogradação da alma, Kardec vai nos explicar esse princípio importante do espiritismo, da ciência espírita, que nos nos ajuda a entender por que que não é possível para a alma ou para o espírito retrogradar, perder aquilo que ele conquistou nas suas encarnações. Obrigado pela presença dos amigos, para aqueles que têm acompanhado o nosso trabalho, nosso esforço na tentativa de levar Kardec para as pessoas. Caso você não tenha feito ainda, por gentileza, se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, mesmo que seja para discordar, não tem problema, talvez em cima do seu comentário eu precise rever meu posicionamento, minha ideia, enfim, sempre se aprende, né? Então muito obrigado pelo retorno e pelo carinho de todos vocês e vamos prosseguir com o nosso estudo, então retornando aqui para o slide, nesse que é, como nós vimos, o sexto encontro para estudo desse texto, com Allan Kardec nos dizendo assim, lembremos-nos antes de entrar no texto, queridos, que no slide anterior Kardec vinha nos dizendo que para um sistema que tem algo de auspicioso, vocês vão se lembrar que nós colocamos inclusive o sinônimo, né? Enganoso, bonito na aparência, na superfície, mas que não resiste a uma análise mais profunda, segundo esse sistema, a encarnação seria uma punição, ou seja, só aqueles que lá no plano espiritual erraram, caíram, pecaram, é que teriam que encarnar, então vamos nos lembrar porque esse slide, que é o primeiro de hoje, ele parte do comentário desse sistema, tá? Então vamos ver Kardec dizendo assim, ó, Deus não podia subordinar a realização dessa parte de sua obra, de sua criação, ou seja, os homens, o que que é homem? Espírito encarnado, não necessariamente no sexo masculino, trabalhando e modificando a estrutura de um planeta, tá? Lembra que foi falado no slide anterior, que o homem encarna na Terra e adequa o planeta às suas necessidades, né? O que não justifica a destruição, mas isso não vem ao caso agora, ok? Aí nós teríamos que estudar e conectar com a lei de destruição e no equilíbrio com a lei de conservação, mas Deus não podia subordinar a realização dessa parte de sua obra, ou seja, é, do, da necessidade do homem adequar o planeta às suas necessidades, a queda eventual de suas criaturas, ou seja, só encarna, é o sistema, né, daquele que só encarna, que diz que só encarnam aqueles espíritos que caíram, aqueles espíritos que erraram, ou seja, se ninguém errar, ninguém encarna e o planeta não se altera, a menos que contasse para tanto com um número sempre suficiente de culpados para fornecer operários aos mundos criados e por criar, ou seja, Deus teria que ter certeza de que espíritos iriam cair e caindo ou errando iriam encarnar, o que não é compatível com a essência de Deus que nós aprendemos em espiritismo, né, pelo menos na obra de Kardec, que é um Deus que cria todos nós para a perfeição e sempre criando mecanismos para que nós acertemos nas nossas escolhas, e aí Kardec encerra o slide dizendo, o bom senso repele tal ideia, então é óbvio que Deus ter certeza que espíritos vão errar e errando encarnam, né, o que é o sistema da encarnação como uma punição, repito, me posicionei no estudo anterior e citei a teoria de João Batista Rusten, tá, é, esse, essa maneira de enxergar a encarnação não tem sentido para você e para mim que gostamos do pensamento de Allan Kardec, e o codificador prossegue, a encarnação é, pois, uma necessidade para o espírito, que realizando a sua missão providencial, ou seja, aquilo que ele encarnou para fazer enquanto progride, trabalha para o seu próprio adiantamento, pela atividade e pela inteligência que ele deve desenvolver a fim de prover a sua vida e ao seu bem-estar, então, nesse processo de desenvolver-se na vida, de conquistar o seu bem-estar respeitando o direito do próximo, que aí vem o conceito de justiça, né, lei de justiça, amor e caridade, lá no livro dos espíritos, é, nós desenvolvemos a nossa inteligência e respeitando o direito do próximo desenvolvemos também a moralidade, então, a encarnação é uma necessidade, até expliquei isso no estudo anterior, é aqui que nós aprendemos a não ceder aos impulsos da matéria, o que que é isso? Eu abro mão da satisfação dos sentidos e vou conquistando cada vez mais o direito que eu vou chamar de, não é direito, né, uma dádiva, vamos dizer assim, que é a consciência tranquila, então, eu vou deixando de satisfazer os meus sentidos, por exemplo, o sabor do alimento na boca, o estômago cheio, a embriaguez dos sentidos pela droga ou pela bebida, o orgasmo sexual, o prazer das belas mulheres, dos belos homens, e aí, evidentemente, vai da orientação sexual de cada um, a gente vai abrindo mão disso para manter a consciência limpa, ou seja, eu estou com vontade de fazer isso, mas estou resistindo bravamente até o momento em que eu não mais terei vontade de fazer, veja, enquanto eu controlo a minha vontade, eu ainda posso cair, quando eu não tiver mais vontade, a chance de cair é zero, então, é interessante a gente entender esses mecanismos de progresso, e voltando aqui para o texto, Kardec nos diz assim, mas a encarnação torna-se uma punição quando, não tendo feito o que devia, o espírito é constrangido a recomeçar sua tarefa e multiplica suas existências corpóreas penosas por sua própria culpa, então, quando a gente abre mão de cumprir aquilo que no slide anterior foi chamado de missão providencial, a gente tem que ficar repetindo, a gente tem que ficar voltando com muita frequência, às vezes muitas encarnações, para cumprir aquilo que a gente deixou de fazer, aí a encarnação toma essa conotação de expiação, por culpa ou responsabilidade nossa, porque abrimos mão de cumprir aquilo que a gente precisa cumprir para o nosso adiantamento. Um estudante só é graduado após ter passado por todas as classes, essas classes são um castigo? Não, são degraus da sua evolução. Se você entende o processo educacional, série por série, você sabe do que nós estamos falando. É impossível que alguém consiga, é quase impossível, é claro que tem os gênios, os superdotados, mas eles são exceção, eles não são regra. Seguindo a regra, é impossível que a imensa, esmagadora maioria dos seres saia da primeira série, que agora é chamado Primeiro Ano, mudou o nome, e vá direto para o ensino médio ou para a chamada universidade, ensino universitário, tá? Então, gradativamente, os alunos vão aprendendo aquilo que eles conseguem e sempre se preparando para a continuidade, para um desafio mais alto. Então, cada uma dessas séries não são, ou não é, uma punição, são degraus necessários nesse processo de evolução intelectual. Elas são uma necessidade, uma condição indispensável ao seu avanço, mas se pela preguiça ele for obrigado a repeti-las, aí é uma punição. Então, Kardec usa as séries da chamada progressão escolar para ajudar a gente a entender esse processo de expiação quando a gente volta para uma seguinte encarnação. E até o termo volta não coube certinho, mas acho que dá para entender a ideia, quando a gente volta a encarnar para cumprir uma tarefa que a gente deixou de cumprir. Aí torna-se uma expiação, porque a gente vai lá na memória do espírito imortal, a consciência vai cobrar. Eu podia ter me esforçado mais na encarnação anterior, podia estar à frente e acabei deixando a desejar. Lembremos que esse conceito Kardec ainda vai considerar relativamente como sendo retrogradação no sentido de que eu podia estar mais à frente. Então, eu retrogradei no sentido de que eu podia ter andado um pouco mais e retardei o meu progresso. E ele prossegue. Ser aprovado em algumas é um mérito. O que é certo, portanto, é que a encarnação na Terra é uma punição para muitos que a habitam, porque poderiam tê-la evitado, ao passo que ele talvez a tenha duplicado, triplicado, sendo duplicado por sua própria culpa, assim retardando sua entrada nos mundos melhores. O que é errado é admitir, em princípio, que a encarnação é um castigo. Então Kardec trabalha aqui esse conceito da encarnação sendo um castigo em dois sentidos. Se você chamar a encarnação na ideia geral de castigo, não é correto para a doutrina codificada por Allan Kardec. Agora, se você precisa ficar reencarnando na Terra e já poderia ter aberto a porta de um mundo mais evoluído, aí o conceito muda. Mas aí não é a encarnação em si, é o continuar aqui nesse planeta ou em um outro planeta do mesmo nível que a Terra. Se você e eu talvez já tivéssemos condições, poderíamos ter conquistado as condições para habitar um mundo mais evoluído. Percebam que há uma diferença conceitual aqui. Então a gente, muitas vezes, encarna na Terra, não dá para dizer sem a necessidade, mas a porta de um mundo mais evoluído já poderia estar aberta para nós. E nós abrimos mão de habitar esse mundo mais evoluído por pura preguiça, por desleixo na nossa tarefa e por ceder a esses impulsos da matéria, como nós dissemos. A gente abre mão de ter a consciência limpa e ter a consciência em paz para poder satisfazer os sentidos. E aí nós temos alguns instantes de prazer e, às vezes, muitos milênios de sofrimento no processo de reconstrução daquilo que nós quebramos. Aqui a gente encerra, então, esse sexto encontro para estudo desse texto sobre a não retrogradação da alma. Peço de novo, querido, se você puder, se inscreve aí no canal, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, mesmo que seja para discordar, não tem problema. Discordar não é pecado. Desde que haja respeito de ambas as partes, a gente pode discordar sem o menor problema. Obrigado pela presença de todos, obrigado pelo carinho, até a próxima. E Deus recompense a bondade de cada um de vocês que tem nos ajudado. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho